Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando laser Cê tá maluco? Da onde esse moleque surgiu, tio? É da Batalha do Terminal? Batalha do Terminal, mas eu sou de Jandira, tá ligado, mano? Mas eu sempre tô pra unir a cena do rap num lugar só, tá ligado? HC, MC campeão da edição 153, chegou do nada, mano, surpreendeu, matou todo mundo, velho Com uma final única, velho, que a gente nunca ia imaginar que ia chegar HC e Merak na final, tá ligado, velho? Merak mandou muito também, velho A mina é zica, mano, é representante das mina forte, mano A cena do rap das mina tá muito forte, mano, tá da hora E qual que é a sensação, velho, de cê pisar aqui a primeira vez e já tomar de assalto assim, velho? Porra, não tô nem acreditando, vou acreditar quando eu chegar em casa, abraçar minha esposa e falar Caralho, liga, consegui, mano, lutei pra fazer, tá ligado? Porra, a mina é mó corre comigo, tá ligado? Todo dia, por estação, mano, tá ligado? A mina é mó fechada comigo, tá ligado? Graças a Deus, isso é tudo, a minha também, tá ligado? Por isso que nós temos que agradecer a Deus por ter mulheres que nos apoiam, velho Porque sem elas a gente não é nada mesmo Mas aí, cara, parabéns Esse moleque tem muita técnica, muita ideologia, também tem muita zoação Cês vão ver aí o desafio dos dois, que foi engraçado pra caralho E mano, volta aí, cê acha que já tá no ranking já, né, moleclote? Parabéns, mano, Deus abençoe E ó, sigam ele, fala aí seu, qual que é o seu Instagram aí? Meu Instagram é tom__hc, tá ligado? D-H-O-N-Underline-H-C, isso mesmo, mano Segue lá, dá uma força lá no meu som Lançando o som no YouTube, tá ligado? Eu e o mano LP, tá ligado? A gente lançou o som, o nome é Realidade Periférica, mano É fácil encontrar lá no Tom HC Oficial, lá no YouTube Segue lá, mano, a gente tem pouco inscrito, mas o hip-hop vive Nossa cena é verdadeira É isso, agradecer de coração a Tsunami Energy Drink, mano Que chegou com os energéticos pesados A Smoke Brasil, que chegou com os kits brabo A Soap Company e a Wanted Indy Por trazer as peitas cabulosas pra esse moleque Vai chegar recheadão E esquecendo também, mano Lucas Shopping, que lançou um relógio brabo também, né Só com os kits, mano Muito obrigado a todos os patrocinadores da BLEA, velho É nóis, tamo junto POU! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.